Café Arara, em Sequeiro, descubra variedades desafiantes e resistentes à ferrugem. No vasto mundo do café, cada grão conta com uma história única, moldada pelas condições de cultivo e características genéticas das variedades. Para os cafeicultores, agrônomos e técnicos agrícolas, entender essas particularidades é essencial para o sucesso da produção. Vamos explorar as variedades de café que desafiam a produtividade da cultivar arara em plantios de sequeiro. Além de serem resistentes à ferrugem, destacam-se suas particularidades e produtividade em plantios de sequeiro. Mas antes, peço para que você se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e comente abaixo do vídeo para que este conteúdo possa chegar mais longe. Na medida do possível, procuro sempre responder os internautas. Antes de seguirmos com o nosso conteúdo, eu ainda tenho mais um recado importante. Poucos desafios são tão naturais quanto o da produtividade no cafeicultor. Se você busca soluções inovadoras e sustentáveis que aumentem seus rendimentos e preparem sua lavoura para o futuro, este convite é para você. Junte-se a nós na Jornada Cafeira, onde desvendaremos segredos que impulsionarão sua produção para novos patamares. Clique no link na descrição do vídeo para fazer parte da lista de espera e ser avisado do próximo evento da Jornada Cafeira. Serão três aulas online, gratuitas e secretas. Apenas quem estiver na minha lista de e-mails será avisado da data e da hora para poder participar do nosso evento. Não perca tempo e se inscreva já. Agora vamos ao nosso conteúdo. Em quarto lugar no ranking de produtividade em plantios de sequeiro, temos empatadas as cultivais Arara e Icatu 4045. Em experimento feito em Franca pela Fundação Pro Café, o café Arara produziu 52,4 sacas por hectare, conquistando o quarto lugar em plantios de sequeiro. Além de resistente a ferrugem, o café Arara se destaca por sua adaptabilidade a diversas altitudes, desde baixadas acima de 600 metros até altitudes acima de 1.200. A produtividade nesse experimento foi prejudicada pelo espaçamento muito apertado da lavoura, próximo a 5 mil plantas por hectare. Para maiores detalhes e recomendações de espaçamentos mais adequados para o café Arara, temos uma porção de vídeos no canal, conforme as indicações de conteúdo no canto superior direito deste vídeo. Empatada com o café Arara, temos o híbrido Icatu 4045. Esse experimento analisado foi realizado em Varginha, com uma altitude de 980 metros semelhante à que ocorre em Franca. Mas Varginha é um pouco mais frigo, um grau a menos na média anual. A produtividade medida foi de 52,8 sacas por hectare, com uma população menor, sendo de 2.857 plantas por hectare. Sua resistência a ferrugem também a torna uma escolha interessante para os cafeicultores, que buscam variedades resistentes. No terceiro lugar de produtividade em plantios de sequeiro, encontramos o Catuai Amarelo IAC86, avaliada em um experimento conduzido em Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo. Com uma produtividade de 53 sacas por hectare, esta variedade apresenta resistência moderada à ferrugem observada em campo, herdada do Catuai. Essa variedade é, sem dúvida, uma alternativa mais moderna que o tradicional Catuai Vermelho IAC144, que, além de ser 100% susceptível à ferrugem, é muito menos produtivo. Mas, apesar de ser moderadamente resistente à ferrugem, sintomas de infecção podem ser observados no campo, o que ressalta a necessidade de monitoramento constante da doença e das necessidades de controle. Seguindo adiante, em segundo lugar no nosso ranking, temos a Cultivar Asa Branca, uma variedade testada em Varginha com uma altitude maior, aquela primeira, numa localidade com mil metros de altitude. A produtividade medida foi de 58,1 sacas por hectare, com uma população próxima a 6 mil plantas por hectare, com espaçamento de 3 metros e meio, entre linhas e meio metro, entre plantas na linha. Esta variedade é conhecida por sua resistência à ferrugem, embora seja susceptível ao bicho mineiro. Esta variedade é uma boa alternativa para adensamentos em plantios de sequia, o que contribui para sua competitividade na produção. Finalmente, em primeiro lugar no ranking de produtividade em plantios de sequia, temos empatados o Catucaí Amarelo 24137 e o Catucaí Amarelo 2SL, ambos testados em um experimento feito em Espírito Santo do Pinhol. Ambas as variedades apresentaram uma produtividade excepcional, sendo de 62,5 e 63,6 sacas por hectare, respectivamente, com espaçamento que não foi dos mais adensados, foi de 3,3 por 0,7, ou seja, 4.329 plantas por hectare. Conforme apresentamos em vídeo anterior, seguindo indicações de conteúdo no canto superior direito, aqui, a desvantagem do Catucaí 24137 é a sua produtividade ser prejudicada em altitudes acima de 700 metros, o que caracteriza uma desvantagem frente ao café arara. Agora, um recado final. A cafeicultura exige mais do que conhecimento, exige paixão e dedicação. Se você, profissional do café, está em busca de atualização, rede de contatos e oportunidades de crescimento, não procure mais. Junte-se a nós na Jornada Cafeira, onde cada aula é uma porta para um novo horizonte na sua carreira. Clique no link na descrição do vídeo. Inscreva-se agora para a Jornada Cafeira e seja parte dessa transformação.